Turma, agora que conseguimos o logar na nossa conta no MetaTrader, vamos instalar o nosso robô. Para instalar o robô, é bem simples. Eu vou mostrar para vocês que em poucos passos você já consegue deixar o seu robô instalado. Primeiro passo, nós vamos em Ferramentas, Opções ou Ctrl-O. Em Opções, vamos selecionar a aba Expert Advisors. E nós vamos selecionar algumas opções. A primeira delas é Permitir Algo Trading. A segunda opção que nós vamos selecionar é Permitir DLL Externo. Vamos permitir. E a terceira opção é Relacione no quadro abaixo as URL que deseja permitir a função Web ReCache, que é essa outra opção. Nós vamos adicionar uma URL. Essa URL que nós vamos adicionar, você vai colocar HTTP, dois pontos, barra, barra, 38.50.129.24. Essa URL que você vai adicionar, a única URL que precisa adicionar. O que é essa URL? Essa URL é a conexão que faz com que o seu robô envie e receba as ordens dentro do servidor, ok? Bom, feito isso, eu vou apertar aqui no botão OK. O primeiro passo está concluído. O segundo passo que nós vamos fazer é Arquivo, Abrir Pasta de Dados. Vai abrir essa janela, nós vamos selecionar a pasta MQL5. Em MQL5, nós vamos selecionar a opção Experts. E dentro da pasta Experts, você vai colocar o arquivo do seu robô. No meu caso, está aqui em Downloads. E eu vou voltar aqui para a pasta Experts e vou colocar aqui. E só que apareceu quantos robôs, eu coloquei meu arquivo dentro da pasta Experts. Vou fechar essa pasta e vamos voltar para o MetaTrader 5. Aqui no MetaTrader 5, tem a aba Consultor Expert. Vou clicar com o botão direito e vou apertar aqui em Atualizar. Assim que eu cliquei em Atualizar, apareceu o arquivo Quantos Robôs. Turma, agora que apareceu o arquivo Quantos Robôs, nós vamos fazer o seguinte caminho. Em Observação do Mercado, você vai adicionar o ativo atual que estamos. No meu exemplo, no momento que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos no Mini Índice. Usando o WinQ24 e no dólar o WDOQ24. O meu robô opera o Mini Índice. Então, eu adicionei aqui o WinQ. Eu tenho dois caminhos para adicionar o gráfico. O primeiro é selecionando no WinQ24 e arrastando até esse campo cinza. Ou então, eu vou em Arquivo, Novo Gráfico. Aí eu venho aqui em BMF ou BMF Derivativos e adiciono o WinQ24. Eu vou fazer esse caminho porque eu acho mais prático. Adicionei. Nesse momento, está aqui o meu gráfico. Vocês viram que a estética não está legal? Eu posso personalizar. Eu vou clicar com o botão direito ou apertar o F8 e vou em Propriedades. Em Propriedades, eu vou aqui na opção Esquema e vou selecionar Black on White. Lembre-se, você pode colocar do jeito que você quiser. Por azul com vermelho, verde com vermelho, do jeito que você quiser. Eu gosto assim de uma tela mais clean. Em Grade, eu vou deixar aqui em None, que é nenhuma opção. E vou dar OK. Olha como que ficou mais clean o meu gráfico. Ficou uma aparência mais amigável. Bom, agora que eu estou com o meu gráfico aberto, a URL adicionada e o robô na pasta Consultor Expert, eu vou selecionar o meu robô e vou arrastar para o gráfico. Quando eu arrasto o robô para o gráfico, vai abrir essa janela. Olha que legal. Então, eu posso selecionar aqui na opção Permitir Algo Trade e vou em Permitir Modificação na Configurações dos Sinais. Vou dar um OK. Antes de eu selecionar OK, eu vou em Parâmetros de Entrada e vou definir as minhas sinergias. Quanto eu quero que o meu robô ganhe por dia e quanto eu aceito perder no dia. No meu exemplo, eu vou deixar R$1.000 para que o meu robô ganhe no dia, de acordo com o meu perfil. E quanto eu aceito perder, eu também vou pôr R$1.000. Lembre-se, o valor que você aceita perder no dia, você tem que deixar ele sempre em negativo. Então, eu vou pôr R$1.000 também. Então, eu estou buscando um para um. Se o meu robô chegar a ganhar R$1.000 no dia, ele vai encerrar todas as posições em aberto e vai pausar o meu dia após atingir a sinergia. Isso serve para quando eu estou ganhando e quando eu estou perdendo. Bom, eu selecionei quanto eu quero ganhar e perder no dia. Selecionei as duas abas aqui e vou apertar em OK. Quando eu apertar em OK, automaticamente já vai aparecer este painel aqui. E como funciona o painel? Aqui em cima fala qual robô eu tenho. No caso, eu tenho o Zeta perfil 1, buscando ganhar R$1.000 o dia, aceitando perder R$1.000 o dia. Status do servidor está desconectado. Por que está desconectado? Porque hoje o mercado não está aberto. Nesse momento, eu estou gravando um vídeo num domingo e o mercado não está aberto. Quando o mercado abrir, o status do servidor vai ficar em conectado verde. Então, quando estiver conectado, significa que está tudo ok, tudo funcionando legal no meu robô. Caso apareça um desconectado vermelho, é porque você está com alguma configuração errada. Talvez uma URL, uma oscilação na sua internet, queda de conexão, pode ser diversos fatores. Quando aparecer um desconectado vermelho, você pode entrar em contato com o nosso suporte, que ele vai te auxiliar em tudo. Aqui, na segunda linha, nós temos o resultado. O resultado é o resultado do dia. Quanto eu estou ganhando ou perdendo no dia. E a terceira linha, nós temos o resultado da semana. É quanto meu robô ganhou na semana. No meu exemplo, está zerado, porque, como todos sabem, a semana se inicia no domingo. Então, está zerado. E aqui embaixo, tem uma mensagem. Meta diária em andamento. O que isso significa? Bom, como que o meu robô ainda não ganhou os mil reais que eu estipulei, e nem perdeu os mil que eu defini, ele fica que a meta está em andamento. Quando ele atingir a meta diária, os mil reais, por exemplo, ele vai ficar aqui, verde, uma mensagem verde, falando parabéns, você atingiu sua sinergia diária. E se eu perdi os mil reais, não quero que isso aconteça, mas quando acontecer, vai aparecer que eu atingi o meu loja diário, para eu voltar amanhã e a mensagem vai estar em vermelho. Turma, para finalizarmos, eu vou dar algumas dicas, algumas configurações finais, para que tudo ocorra bem no seu robô. Bom, aprendemos como adicionar a URL, como adicionar o robô, como instalar o robô, como logar a conta, e agora eu vou colocar algumas funcionalidades extras. Bom, a primeira é, lembre-se, o seu algotrade sempre precisa estar assim, verde, não pode estar assim, vermelho, ok? Lembre-se, sempre verde. A segunda coisa que eu vou falar para vocês, é sobre esse botão, parar, mas zerar. O que ocorre? Imagina o seguinte, hoje eu estou 750 reais positivo, poxa, eu estou vendo a dificuldade que está, o robô está ganhando, perdendo, ganhando, perdendo, estou com 750 naquele momento, e eu quero encerrar o meu dia, eu posso clicar aqui no botão parar, mas zerar. Por quê? Quando eu cliquei, olha o que apareceu, que legal. Quando eu cliquei, ele vai parar tudo, e o status do meu robô vai ficar assim, ó, pausado. Por quê? Porque eu não quero que o meu robô opere mais, ele vai zerar todas as ordens que estão em aberto, e vai encerrar o meu dia naquele momento, com aquele resultado financeiro. Imagina que eu desliguei o meu robô, eu fiz esse procedimento, no momento que vai sair uma notícia importante, eu quero voltar a operar. Basta eu clicar aqui, executar novamente, e aí ele já vai estar executando novamente. Quero parar e zerar, eu clico aqui no botão, aí ele vai encerrar todas as ordens que estão em aberto, e vai parar o meu robô naquele momento. Quero voltar? Executar novamente. Esse é o processo. Turma, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode enviar, pode chamar o nosso suporte, nós vamos te ajudar. E é isso, boas operações com os nossos robôs.